Bem piranha pra Nigéria Ritimado, ritimado, muito ritimado É sim! Ela é deboçada, deboçada, ela é deboçada Deboçada, ela é deboçada Deboçada quando chega lá na treta Quando chega lá na treta, treta, treta Vai tomar, vai tomar, vai tomar essa botada Vai tomar, vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Tamo botada, botada, tamo botada Tamo botada, botada Vambora amor Me chamou lá no tweet, querendo o bruto aqui em casa Querendo sucessada, vai tamar sua pirocada Tamar sua pirocada, tamar sua pirocada Pai do Tijê Donai Se não aguento o game, mulher, não aperto o play É só coro com coça, moleque doce E piranha pra Nigéria Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é deboçada, deboçada, ela é deboçada Deboçada, ela é deboçada Deboçada quando chega lá na treta Quando chega lá na treta, treta, treta Vai tomar, vai tomar, vai tomar essa bota Vai tomar, vai tomar essa botada Vai tomar, vai tomar essa botada Vambora amor Tamo botada, botada, tamo botada Tamo botada, botada Vambora amor Me chamou lá no tweet, querendo o bruto aqui em casa Querendo sucessada, vai tamar sua pirocada Se não aguento o game mulher, não aperta o play